Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Então, minha gente, sejam bem-vindos à minha rotina da noite. Beijo, Lex! Tá isso, minha gente! Vocês vão conferir hoje a minha rotina da noite. Vocês vão ver que é uma rotina bem mais tranquila, porque eu geralmente passo o dia ali trabalhando. E à noite eu tiro pra descansar, relaxar. Quando as gravações não vão até à noite. Hoje, por exemplo, eu gravei até umas 7 horas. Agora já vai dar umas 8. Mas hoje eu quero tirar o restinho da noite pra descansar, pra relaxar a minha mente. Esses dias foram bem intensos, trabalhei bastante. Mas enfim, é isso. Vocês vão ver aí que essa rotina é mais eu sozinha mesmo. Porque à noite, eu e o Júnior, a gente costuma fazer coisas separadas, sabe? Ele vai pra academia, faz as coisinhas dele. E eu relaxo, fico tranquila ali no meu momento. E é basicamente isso mesmo. Mas enfim, se você quiser conferir minha rotina da noite bem, Lex, é só continuar a filmagem. Bora! O que é que tu ainda faz aqui? Que eu acabei de dizer pra galera que a gente faz coisas separadas. E você tava indo pra sua academiazinha, cara. Mas só um pé treinozinho aqui. Ah, rapaz, olha aí, gente. Eu aguento a cara da... Mas não é. É. Porque eu tava falando que a gente... Na noite, rotina da noite, geralmente, a gente não tá junto sempre, não. É cada um de suas coisas, né? À noite é cada um possível. Eu vou pra academia, a Randeira tá aí. Ela me inspira, né? Para com isso. Eu tô malhando em casa e eu não tô podendo esses dias. Aí ela fica aqui e tu fica lendo livro, né? Eu fico descansando, a noite é isso pra mim. Gravamos esses dias. E tu, mamãe? Olha aqui com quem é as minhas noites. As minhas noites são com você. Uh! Brim, brim, dia! Como já era pra eu não ter descido, já era pra eu ter lanchado. Mas aí eu desci tarde por causa do vídeo e porque eu tava passando os arquivos. Então eu vou ter que lanchar um pouco tarde. Mas eu vou lanchar uma coisa mais levinha porque aí eu não preciso esperar tanto pra jantar. Eu vou lanchar uma coisinha bem de boas. Uma bananinha amassada. Só pra, né? Só pra não comer. Só duas refeições... Três refeições no dia. Uh! They would be together. Uh! And one day she said... Write me a love song. Cause I know you'll make it beautiful. Prontinho. Aqui tá meu lanche. Aqui, gente, é simples. Eu amassei duas bananas, coloquei aveia e coloquei o whey de cookie. Por isso que tem esses carocinhos assim. Mas é muito gostoso essa mistura. Eu gosto muito. E copinho de água pra acompanhar. Lanchinho feito. Esqueci de dizer pra vocês. E vocês viram aqui, né? Que assustou os cabelos lisos esses dias. Inclusive gravei pra vocês. Confere lá no próximo vídeo. Próximo não. No vídeo anterior. Que eu fiz tudo isso, né? Com o cabelo muito bem tratado. Com todos aqueles cuidados. E, enfim, aproveitar aqui. E vou tomar a minha blousinha com vocês. Que é essa gominha aqui que vocês já conhecem. Deixa eu botar vocês aqui. Olha só aqui o cabelo. Bem tratado, bem cuidado. Vocês sabem. No vídeo que vocês vão conferir aí. No vídeo anterior. Vocês viram que eu fiz todo um tratamento. Usei produtos adequados. Mas o mais importante, vocês sabem, né? Fazer uso de boas vitaminas. É ingerir vitaminas que vai ajudar aí o nosso cabelo na saúde. E na vitalidade. No fortalecimento aí do fio. E pra isso, vocês sabem. Que faz tempo que eu faço uso das gominhas. Da Blugami. Eu vou tomar hoje essa aqui que é de laranja. Tem laranja, uva, morango, melancia. E aí, eu não tomei hoje. Aí vou tomar. Ó, essa gominha aqui. Tá vendo aqui, ó? Ela é um ursinho. Coisa mais fofa, gente. E aí, eu vou simplesmente comer. É muito saboroso. Vocês não estão entendendo? Eu me lembro da primeira vez que eu fiz uso da Blug. Eu fiquei assim, incrédula. Porque eu falei, não, gente. Não é possível. Isso aqui é só pra ser gostoso. Porque eu não posso que é gostoso desse tanto. E a gente pode comer, assim, ingerir todo dia. E far bem. Real, gente. Mas, enfim, né? Enfim. A Blug tá com uma campanha muito especial do Dia dos Namorados. Que é uma campanha aí sobre o amor próprio. Sobre o autocuidado. Como eu já falei pra vocês, é muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso cabelo e unhas também, tá bom? Ajuda no fortalecimento também das unhas. E é importante a gente ter esse cuidado com nós mesmos. É o que eu tô fazendo hoje, minha filha. A rotina da noite. Esse cuidado que é importante a gente parar e ter com a gente nessa rotina louca. Senão a gente fica louco, né? Então é importante a gente se cuidar. E a Blug tá aí, né? Pra cuidar do meu cabelo. E eu agradeço. Mas, enfim. Vou deixar aí na tela o meu cupom de desconto. Você consegue 45% off até as 24 horas, tá? Então corre. E aí aproveita. Porque é muito bom, gente. Já faz o quê? Uns oito meses que eu faço uso. E eu gosto muito. Não tenho do que reclamar. E é um cuidado que eu tô tendo com o meu cabelo. Que eu não abro mais mão. Depois que eu descobri, já era. Enfim, né, minha gente? Falando em cuidado. A pessoa é que precisa tomar um banho. Precisa tomar um banho. A minha noite, assim. O meu descanso da noite pra mim só começa quando eu tomo um banho. E eu relaxo. E fico de buenas. Então acho que eu tenho que pegar o pijama, né? Porque vocês sabem que minhas roupas ficam aqui embaixo. Então eu vou ali escolher. E aí a gente já vai tomar esse banho. Que eu tô precisada. Tô cansadinha. Tirei essa maquiagem que eu tava gravando. Por isso que eu tô maquiada. Mas, enfim. Simbora aí. Simbora cuidar. Simbora cuidar. E aí? Simbora cuidar. E aí? Agora estou aqui limpando a pele Vou fazer aquele skin que é de respeito Porque vocês viram, eu estava de make Eu passei a semana de maquiagem Porque foi funk, né? Gravei muito, então sempre estou de maquiagem gravando E aí tem que ter aquele cuidado Aquele cuidado dobrado com a pele Principalmente a minha já é problemática, né? Então procuro tirar bem a make Limpar, usar uma máscara vez ou outra Sempre usar hidratante, protetor Essas coisas que vocês já sabem, né? Eu limpei com demaquilante e tudo mais Mas mesmo assim ainda sai No algodão com tônico, tá vendo? Porque a maquiagem Ela se preguina na pele, não é mesmo? Então eu sempre procuro tirar bem Para não agredir minha pele Não ter problema, né? Pele limpa Agora eu vou usar esse aparelhinho aqui, ó Ele é muito, muito top É um aparelhinho de massagem Vocês já viram, teve um spa que eu mostrei ele, ó Tá vendo? Esse aqui E aí você bota a máscara aqui E vai e usa Eu vou usar uma máscara que fala Que é para iluminar a pele Uma coisa assim que está aqui Né? Como minha pele sofreu Eu acho nesses dias Vamos pelo menos compensar com essa máscara Ele é muito show esse aparelhinho Gente, quem assistiu o vlog que eu estou falando Do spa Vai saber Porque eu mostrei direitinho lá Como que usa ele Ó, você bota a máscara aqui em cima Ela vem bem molhada Não vai focar, né? Enfim 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 Essa câmera Ela tem vontade própria Ó Tá aqui Bota por cima E aí bota esse anelzinho aqui para prender Basicamente isso E eu vou ligar Ai, gente É muito bom Porque vai esquentando Não sei Me sinto no spa Ui Começou a vibrar o negócio aqui Prontinho Pele revigorada Quer dizer, não sei, né? Não sei se demora a revigorar Mas apliquei a máscara E é isso Basicamente isso Esse spa de hoje É uma coisa mais rápida Mas é importante Já faz diferença Lavei, né? Tem que lavar Depois que usa Agora basicamente, gente Agora é só relaxar Vou relaxar Poste meu pijama Vou ali deitar na minha cama Ler um livro Descansar Porque esse Nossa, as costas da menina Tá daquele jeito Imagina Sabe? Então agora é só descansar mesmo É só descansar E relaxar E o meu relaxamento é esse É deitar e ler um bom livro Ai, eu amo Desde já Comenta aí embaixo O que é que você faz Assim de hobby Que você mais ama Que mais relaxa Que é seu passatempo favorito Agora chegou a hora de jantar Oi Oi Tu vai jantar o que? Frango desfiado Com ovo e arroz Arroz? É Minha dieta, né? Mais ou menos Era peixe Mas vou comer frango hoje Eu acho que eu vou comer Só beiju com Beiju Acho que a maioria Eu chamo tapioca Tu chama tapioca? É Eu conheço beiju É tapioca Beiju É beiju Vocês estão meio cansadas, né? Eu estou muito cansada Muito bem Finalzinho de noite é assim, galera A gente fica com aquela peguecinha Preparada pra dormir Por isso que minha janta hoje vai ser fraquinha Vai ser Vou fazer dois beijos Um pequenininho Um ovo E meu suco de ovo integral E eu vou começar a pesar minhas comidas Pois embora Deixa eu fazer Não, deixa eu fazer primeiro o meu Pode fazer Não É porque eu vou te alugar Pra você gravar pra mim Você pode gravar pra mim? Então simbora, gente Fazer essa jantinha rapidinho Que eu quero mesmo É ó Capotar Eu vou te alugar 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 Foi real aqui Não, é Foi bem bom Foi bom Foi bom Tô creio Não sei nem o que eu tô falando Foi real Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu também espero Tu espera? Eu espero Eu não sei Eu não vi como foi gravado não Mas tenho certeza que foi Para de apertar minhas boas Bem real É isso, gente A gente vai ficando por aqui Vamos dormir Eita, falta escovar o dente Eu vou Eu tô adiando É eu que tô adiando Enfim, se você gostou Avalia o vídeo Que o Kroon gostei Se inscreve no canal Se não é inscrito E fica aqui com a gente Comenta aqui embaixo O que tu achou do vídeo E é isso É verdade Vamos ficando por aqui Um beijo Fiz com Deus E até a próxima Yes Tchau Agora partiu Soninho Partiu Eita, hoje tu rompe Eu não sei Eu não sei Eu não sei É pena de mim Eu vi